Você sabia que o plástico demora até 450 anos para se decompor? Nesse meio tempo você vai crescer, trabalhar, viajar, casar, ter filhos, ter netos. Seus filhos vão crescer, trabalhar, viajar, casar, ter filhos, ter netos. Seus netos vão crescer, trabalhar, viajar, casar, ter filhos, ter netos. E o seu lixo vai continuar poluindo o planeta. Para mudar o mundo, é preciso mudar de atitude. Semana do Meio Ambiente. Oferecimento Dimensional. O melhor home service para investir ou morar com mais 360 metros quadrados. Atrevida locações, apoiando boas ações em prol do meio ambiente. Carvalho e filhos, venha conhecer o novo Corolla 2012. Dirigir é incrível. Condomínio Lagos Country Resort, naturalmente sofisticado. Mundo das tintas, para um futuro mais colorido. Preserve o nosso planeta.